Olá, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu estou ótimo. Eu vim aqui só para passar uma dica de um software para Mac, até onde eu sei é Mac Only, e chama-se Live Reload. Ele é gratuito, é uma aplicação bem pequenininha e fica aqui na barra superior. Então, você arrasta a pasta dos seus projetos para cá, e o que acontece? Ele fica observando os arquivos do seu projeto, e ele compila automaticamente arquivos-fonte, quando você está utilizando, por exemplo, SASS, LESS, CoffeeScript e outros. Eu não tenho um exemplo desses, mas eu estou fazendo um uso dele que está sendo sensacional para mim. Ele tem a habilidade de, toda vez que você fizer uma modificação nos arquivos, ele já coloca automaticamente essas modificações na página HTML que você está trabalhando. E para isso, basta você copiar. Primeiro você arrasta a pasta do projeto para cá, está ok? Direto do Finder. E aí você copia esse snippet de código e coloca ali, logo antes do barra body. E com isso, ele passa a se comunicar, a sua página passa a se comunicar com o Live Reload, e toda vez que você faz uma alteração, ele automaticamente replica para a página, sem que você precise de Ctrl R ou F5. E isso é o paraíso. Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui, ele continua rodando. Vamos ver. Eu estou aqui com o Sublime Text para Mac. Foi uma dica que me passaram hoje no Twitter e eu estou encantado com esse editor. Recomendo. Ele tem para Mac e para Windows. E aqui eu tenho a página na qual eu estou trabalhando. Então, veja. A modificação vai ocorrer aqui no carrinho. Então, eu tenho aqui um carrinho de produtos, de um site de um cliente que eu estou trabalhando agora. Então, eu vou adicionando produtos. E aqui eu tenho a classe no CSS que trabalha com o visual. Então, veja. Eu vou colocar aqui um background color preto. E veja. Eu vou salvar. Save. Comand S. Prestem atenção no carrinho no browser. Olha só. Sem que eu tivesse feito nada mais, ele passou para preto. Vamos mudar de novo. F60. Colocar o meu amado laranja ali. Vou dar um comand S para facilitar. Opa. Já está laranja lá. Então, é quase como se você modificasse aqui no Firebug. Para quem talvez você não saiba disso. Mas eu pego aqui. Eu tenho aqui no lado direito a instrução. Está vendo? E aqui eu também posso modificar. E ele aparece na mesma hora. Ok? A diferença é que quando eu faço a modificação no Firebug, ela não é persistida. E aqui eu estou fazendo direto no meu código fonte. Então, veja. Quando eu salvo, ele já muda lá. Então, fica essa dica. E aonde foi que eu coloquei o snippet de código? Nesse caso, eu estou trabalhando com o Wordpress. Então, eu venho aqui em footer. E veja. Logo aqui, antes do barra body, eu copiei aquele snippet de código e coloquei aqui. Não por coincidência, ele está junto com o meu include do jQuery e com o include do meu javascript. Onde eu faço toda a minha personalização. Então, fica aí duas dicas bem bacanas. A primeira é o Live Reload. O site é LiveReload.com. E nós temos aqui o Sublime Text versão 2, que ainda é beta. Então, Sublime Text 2. Aqui, Sublime Text 2. Foi a dica que a galera sou dev me passou hoje no Twitter, depois de um pedido meu. Então, fica aí essas dicas. Eu estou reestreando o meu blog. E, coincidentemente, hoje foi formada uma parceria entre eu e a schoolofnet.com barra Hands On. É um treinamento que eu e Wesley vamos ministrar juntos durante o carnaval. Então, já fica aí um jabazinho. E toda a informação sobre o curso está aqui no schoolofnet.com barra Hands On. Basicamente, será passado controle de versão, gerenciamento de projeto. Será feita uma mesa redonda sobre empreendedorismo. Será passada Scrum, HTML5, CSS3 e Tables, jQuery, Orientação Objetos, Zend Framework Linux e o Deploy no Amazon EC2 e S3. Então, é bem completo. Vai valer bastante a pena. Dá uma olhada lá no site do curso. Bacana? Isso aí. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço do Vendoveli.